Num Brasil em que a crise política se mistura com a crise econômica e as duas se misturam com a crise da corrupção, nunca dantes levantada nesse país como tem sido nesse momento, é preciso que nós discutamos a economia. É preciso saber, através de competente profissional que está aqui conosco, se é aumentando impostos que se deve governar um país como o Brasil, se é cortando custos, se é efetivamente lascando na carne. E eu só conheço um profissional que tem a alegria de nos visitar, que se chama Istvan Kasnar, e é com ele que nós vamos conversar sobre a questão econômica brasileira nesse momento. Será que o Brasil melhorou? Será que ele vai bem? Será que ele vai mal? Será que os empregos estão voltando? Istvan Kasnar, é um prazer enorme receber você aqui em Menorá na TV, muito obrigado pela tua participação. Olá, Ronaldo. Uma grande satisfação minha também estar aqui com você, poder participar e trocar diversas ideias. O nosso país merece muito mais do que tem recebido no momento. E eu creio que esse debate só pode ser muito enriquecedor. Menorá na TV com Istvan Kasnar e a economia brasileira entrando no ar. Istvan Kasnar é professor de administração e de economia. Ele dá aulas espetaculares na Fundação Getúlio Vargas. E nós vamos conversar com ele sobre a economia brasileira. Istvan, muita gente tem dito que não é aumentando impostos que se deve operar a melhor criatividade na administração de um país. Você também é dessa teoria ou você imagina que nesse momento não há outra saída a não ser o aumento dos impostos que começou com o aumento do imposto sobre a gasolina? Impostos em geral, Ronaldo, não são nada simpáticos aos ouvidos e menos ainda aos bolsos das pessoas. O imposto é imposto, é posto sobre, significa uma carga. Então, naturalmente, ele, como custo, acaba implicando na redução da capacidade de compra das pessoas. Nós, indivíduos, não queremos, no fundo, ter imposto porque sabemos de que ele vai significar menos capacidade de compra. Nossos afazeres domésticos serão sacrificados, nossas viagens, nossos investimentos. Então, tudo isso, de certa maneira, acaba implicando em antipatia para com impostos. Por outro lado, a gente tem que entender que o imposto é essencial porque todo cidadão tem uma responsabilidade para com a constituição de um Estado bem organizado, bem montado, que tem a capacidade de fazer políticas públicas e aí investir corretamente em saúde, educação, segurança nacional, ciência, tecnologia, representação diplomática, forças armadas e assim por diante. Agora, no nosso caso brasileiro, quando a gente cai na real, a gente constata que a carga fiscal, essa relação entre o volume total de impostos pagos e, especificamente, a produção nacional, já chega a inacreditáveis 39%. E, Sivan, quanto o governo vai arrecadar com apenas esse aumento do imposto sobre a gasolina? É, esse imposto sobre a gasolina, que é tão polêmico também, prometia-se e dizia-se que não aconteceria, mas pode vir a acontecer, é um imposto tipo na margem. Mas já aconteceu ou não? Não, ainda não ocorreu. Mas os postos já começaram a aumentar a gasolina? Já chegou a muito mais do que R$ 4,00, R$ 4,55 o litro. Então, evidentemente, isso acaba implicando num aumento de receita das empresas especializadas em gerar produção de gasolina e vendas, mas, ao mesmo tempo, reduz o poder aquisitivo das pessoas. Então, eu te pergunto, qual é o volume de arrecadação de valores com esse imposto? Você sabe? Eu acredito que hoje, nem sequer a maior empresa de petróleo do Brasil sabe exatamente. Por quê? Mais ou menos? Mais ou menos. Porque eu quero fazer uma colocação. R$ 2,5 bilhões seria a arrecadação em 12 meses. Muito bem. Mas é uma estimativa bastante perigosa, porque você não sabe se o Brasil vai crescer 0,5% ou 1%. Então, isso tudo vai mudar muito. Tá bom. Agora, as emendas que o presidente Temer utilizou nesses últimos meses vão a R$ 6 bilhões, que são emendas de recursos para estados dos quais os deputados agraciados receberão benesses. Que, na verdade, não são benesses como nós imaginamos, porque estão na Constituição. Elas devem ser pagas para que os deputados possam realizar obras nos seus estados. Quer dizer, aumentar o imposto em R$ 2 bilhões, que vão entrar no caixa do governo, e jogar R$ 4 bilhões a mais em emendas. Não seria melhor não fazer essas emendas nesse momento e não aumentar os impostos? Eu acho que você tem toda a razão. E o assunto é super complexo. Porque, no fundo, essa política de agradar os políticos para se manter no poder tem um custo, e aí está ele bem claro, como você colocou. Por outro lado, a gente tem que lembrar que o déficit previsto este ano já seria R$ 139 bilhões. Então, a isso se acresce este valor, a conta aumenta. Mas já sabemos que, como não há crescimento econômico, ele é muito lento, não chegaremos, de fato, apenas R$ 139 bilhões de déficit, mas teríamos mais R$ 39 bilhões, aparentemente. Então, essa conta vai para R$ 178 bilhões, do jeito que vai. Ninguém sabe exatamente qual é o valor final do déficit deste ano. O fato é que nós teríamos, com isso, uma pressão para aumento de impostos, ou ainda uma pressão para redução de diversos gastos. Então, conta para mim onde é que está o equívoco da equipe econômica do governo em relação à macro-política econômica que está sendo aplicada no Brasil, porque não se está conseguindo redução de déficit, não se está conseguindo um aumento substancial de empregos, de vagas, para que as pessoas possam trabalhar. Enquanto isso, o Donald Trump, nos Estados Unidos, em seis meses, colocou nos trilhos a questão dos empregos que ele havia prometido, com bandeira inicial e majoritária da sua campanha política. Aqui no Brasil já há um aparente, tímido que seja, descolamento entre a macro-crise política e a macro-crise econômica. De fato, a economia foi muito mal, cresceu a menos 3,5% no ano passado e agora há uma pequena estimativa de uma retomada lenta lá entre 0,2%, 0,5%, outros falam em 1%. O fato é que essa economia como um todo está apresentando agora o início de uma saída do fundo do poço, que para se ter é mesmo o poço de areia movediça lá embaixo. Ou então é lama movediça. Mas ainda assim, permite uma acomodação na política de emprego. Então a taxa de desemprego era 13,7%, já está 13%. Continua péssimo, continua ruim. Mas é um pouco melhor que 13,7%. Todavia a gente tem que lembrar que a economia retomando, o desemprego diminuindo um pouco, as pessoas buscando mais a iniciativa privada porque o Estado não está contratando pessoal, implica na possibilidade de uma lentíssima retomada de renda, o que é melhor. E neste campo o governo atual herdou um mega rombo. Esse super rombo que Dilma Vanna Rousseff, sem dúvida alguma, ela criou uma política tamanha de dissociações entre as efetivas capacidades de criar um orçamento equilibrado e condições de sustentar esse orçamento a médio e longo prazo, que hoje nós estamos pagando muito caro. Então quando a gente soma esses valores de dívidas e de quebras, nós estamos falando de mais de 350 bilhões de reais. Por em ordem isso daí em um ano, um ano e meio, não, não dá. Então o Temer herdou agora uma situação muito difícil. Isso, Ivan, você acabou de declarar que em um ano e um ano e meio não se resolve o problema do rombo do Brasil. Então, quantos anos e anos e meios nós vamos precisar? Porque vem a eleição aí, para tudo de novo, seis meses tudo parado e depois mais seis meses para o presidente que vem aprender onde é que fica o banheiro para fazer xixi. E aí, estou vendo que pelo menos em dois anos o negócio não sai do lugar. É isso? Na verdade, nós podemos constatar o seguinte, existe uma política monetária de estabilização adequada com o Banco Central que trabalha bem, corretamente. Você está falando do Willem Goldfine. Do Willem Goldfine e de toda a sua equipe que estão fazendo uma sintonização adequada da política monetária e lançaram a inflação muito abaixo da meta. Todavia, acontece que não adianta fazer um mega esforço de política monetária sem um grande super esforço também na política fiscal. Essa é a grande questão. Ora, se a economia está em recessão ou crescendo de menos, a arrecadação da margem é muito pouco. E é isso que está criando o molde para justificar-se o aumento fiscal, o aumento de impostos no Brasil. Isso só pode reduzir ainda mais o consumo e então inibir ainda mais a economia, o que não é uma política correta. Quando o governo diz que ele não tem meios de fazer cortes nos gastos, ele está equivocado. Na verdade, o que ele está querendo nos vender é que ele não está querendo mexer no principal, que é uma reforma de Estado e numa política tributária que tem que ser completamente modificada. O que é uma reforma de Estado dentro da tua concepção de economia de governo? É o mesmo que definir claramente qual é o tamanho ótimo que o Estado pode ser e ter sustentado pela iniciativa privada. No Brasil, quando a gente olha os indicadores comparados da Organização Mundial da Saúde, de órgãos internacionais como Organização das Nações Unidas para educação, para alimentação, para saneamento básico e que tais, descobre efetivamente qual é o tamanho que poderia ter para criar padrões de eficiência, efetividade, eficácia, economicidade estadual, federal, municipal. Nós, infelizmente, temos uma demanda gigantesca por nossas desigualdades sociais, regionais, que acaba criando a necessidade de dispor de um Estado muito grande para oferecer educação a essas populações que não têm provimento educacional, que não têm uma boa habitação, que carecem de sistemas de transporte gratuitos. Meu querido irmão, deixa eu te fazer uma colocação e interromper você. Nós estamos no centro de Copacabana, exatamente no posto 4. Se você, em direção à praia, andar para a sua direita, 5 minutos, você chega no Morro do Pavão, Pavãozinho. Perfeito. Se você andar para a sua esquerda, você vai chegar no Chapéu Mangueira e no Babilônia. E se você andar em direção a Botafogo, também 10 ou 15 minutos, você vai chegar no Dona Marta. E aí eu vou te dizer que você não precisa buscar nenhum tipo de desequilíbrio regional. O desequilíbrio está no nosso nariz. Certamente que sim, exatamente esse o ponto. O Rio de Janeiro sozinho tem mais de mil favelas. Não há potável nessas regiões, não há esgotamento de detritos, existem valas a céu aberto. As pessoas e as crianças vivem com índice de insalubridade que poderia ser comparado com países em guerra. E nós não estamos longe disso, porque as guerras estão ocorrendo diariamente nessas localidades e nós não precisamos ir muito longe. Então, a consequência desta sua percepção muito correta é de que nós necessitaríamos, a rigor, criar dispêndios a mais através de um Estado bem organizado. Ora, se tivéssemos um Estado não tão patrimonialista, nem tão burocrático, nem tão interessado em atender jogos políticos de grupos de interesses que o exploram, e se nós tivéssemos boas práticas públicas para que o dinheiro ficasse direcionado para exatamente essas áreas que você citou, entre outras tantas, nós teríamos condições de realmente desenvolver o país e de reduzir as desigualdades. Mas isso não tem acontecido em grande parte justamente porque existe uma supersulgação por parte de grupos diversos dessa massa de recursos e submissão desses serviçais do Estado a um jogo político que hoje está muito claro e declarado. E isso nos dá um prejuízo inominável. É o país que não cresce e não retoma a sua rota do desenvolvimento. Qual é a sua opinião sobre caixa única em relação à cobrança de impostos? Você acredita que um governo que, como um polvo e não como uma lula, abraça toda essa gama de cobrança de impostos e recebe esses impostos para repassar aos Estados? O governo federal recebe e repassa aos Estados como ele pode, como ele quer e como ele imagina. Você acha que esse é o caminho correto? Eu acredito que o imposto necessita ser repassado para a criação de atividades econômicas dinâmicas. Ou seja, mais investimento, mais geração de emprego dessa forma, mais evolução para que a renda chegue exatamente às populações que necessitam de mais. Isso não está acontecendo porque o Brasil se endividua a tal ponto que a sua principal conta atualmente é a conta de juros e amortizações a pagar. Como vai o índice primário de déficit ou superávit? Chega a um ponto absurdo. Nós chegamos a ter atualmente 2% de déficit primário e é uma demonstração de que ele continua crescendo. E vai acontecer a mesma coisa em 2018. Então, no próximo bloco, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Istvan Kasnar, que sabe tudo de economia e pode explicar para nós todos como a coisa funciona no nosso país, eu quero que você explique para nós, meu querido Istvan, como é que se reduz o índice primário de déficit. Já, já voltamos. Não sai daí. Estamos de volta com Istvan Kasnar e ele agora me responde. O que é que você, meu querido Istvan, faria se você fosse o ministro da Fazenda em termos de oferecimento de ideias e práticas ao presidente da República? O que é que você faria para diminuir o déficit primário no Brasil? Primeiro, que eu não tenho nenhuma ambição ministerial. Segundo, que eu acredito que existem caminhos propostos já, mas que não necessariamente estão sendo realizados. Entre eles, o prolongamento da dívida, a renegociação de todo o conjunto de dívidas estaduais, municipais existentes para encontrar uma forma de desafogar esses custos que hoje estão oprimindo os municípios com vistas a permitir que eles tenham novas condições de realizar investimentos. Terceiro, sempre, reduzir os impostos sim, mediante também, ao lado disso, uma reforma de Estado que reduz a quantidade grande de cabides de empregos que temos, sobretudo no poder judiciário e também em parte no legislativo. A gente tem que dar uma olhada muito clara no que está acontecendo nos três poderes. Existe uma condição aparentemente nepotística de contratação de pessoas, amigos, alianças em toda parte e isso acaba criando um custo sobremaneira excessivo para o nosso país. Se nós temos uma folha muito mais enxuta e apropriada, certamente que temos condições de aplicar esse recurso gigantesco que hoje o Brasil tem em função de impostos nas áreas que interessam. Aumentar também a produção para mais exportação, qualificar a mão de obra com mais produtividade, e investir em educação. Agora é evidente que aqui existe um contraponto. É o famoso curto prazo versus longo prazo. As pessoas podem amadurecer através da educação em sete, oito anos e o Brasil está no momento do Deus dará, queremos nos salvar aqui e agora. Qual é o nível, na sua avaliação, de influência dos valores da corrupção no prejuízo Brasil? A corrupção nitidamente tomou conta de inúmeras organizações e acaba sendo difícil de ser mensurada em alguns aspectos. É curioso que ainda assim no balanço da Petrobras apareceu, agora já sabemos exatamente que valores são esses. Essa questão acaba mostrando que o Brasil necessita manter no fundo a sua lava jato e todas essas operações que querem criar um cleanup, uma limpeza geral em toda a nação. O custo da corrupção faz parte do custo do Brasil. A gente entende que ele é muito elevado porque ele, no fundo, acaba criando instabilidade e volatilidade sem atrair as multinacionais. Organizações estrangeiras, quando descobrem que o país não age de forma legal, tendem a se retrair, partem e aí então também aumentam o desemprego. Então existem certos tipos de mensurações efetivas que você pode fazer e dizer bom, a corrupção da Petrobras para o ano tal foi 6 bilhões de reais. Muito bem, mas existem outros elementos muito mais graves que estão associados à redução do valor total dos investimentos não realizados, número de empregos não criados. Se a gente olha para esses dois elementos conjuntamente, o Brasil também pode explicar em boa parte a recessão em que está vivendo nisso. Por isso mesmo a gente tem que fazer um combate contínuo à corrupção e a qualquer malversação de verbas. Ô Istvan Casnar, você acredita com todo esse problema criado em torno do Presidente da República, com a JBS, o Joesley Safadão e, enfim, a denúncia do Janot contra o Presidente da República não aceita pela Câmara dos Deputados, os dois relatórios da própria Comissão de Constituição e Justiça, um daquele cidadão Sérgio Sveiter, deputado querido amigo nosso, que foi indicado pelo Presidente e o outro que foi indicado pelo PMDB, que acaba retalhando o Sérgio Sveiter dessa forma. Você acredita que com todo esse embrulho que nós estamos vivendo e com a ameaça de uma espada de Damocles na cabeça dos deputados que estão citados em diversos depoimentos dentro dos processos da Lava Jato, a Lava Jato continua ou ela vai se sofrer nas mãos de quem está denunciado ou de quem está citado ou de quem quer se proteger do garrote que vem por aí? É, essa venalidade que se tornou norma e que mostra que no Congresso a troca é na base de um monte de benefícios para quem vota a favor do Presidente Temer, mostra que na verdade a antiga, velha, tradicional, política, venal é que prevalece. Desse ponto de vista, isso foi realmente uma facada sobre a Lava Jato e sobre todos esses desembargadores e essas autoridades públicas que querem ver a nação efetivamente na direção de uma ética efetiva real. Eu não acredito que isso tenha sido bom. Pelo contrário, temos aí um voo de galinha do Temer. Ele se sentirá bastante bem neste momento para propor uma reforma da Previdência, para reforçar provavelmente alguns acordos populares, populistas, simpáticos, como uma redução de impostos através de um refício, uma renegociação fiscal de impostos, mas de fato as pessoas já sabem, vai ser um toma lá, dá cá. E isso acaba representando um desgaste tremendo até antes destas eleições que chegam aí em 2018. Então nós vamos ter um país no presente momento cheio de desconfianças com um presidente que tem o menor índice de popularidade do Brasil em 32 anos, 31 anos, o índice de 5% é absolutamente mínimo. E isso, obviamente, acaba, na verdade, afetando todos os brasileiros. Eu creio até que esse momento de silêncio que a gente vê nas ruas é uma demonstração de que todos se dizem com ele não está nada bom, com ela era bem pior. Mas a perspectiva agora é de se dizer quem colocar no lugar de uma forma ordeira e certa para reencontrar um equilíbrio que seja tanto político quanto econômico. Esta pergunta agora vai prevalecer. Você acredita que aqueles que se consideravam em condições de disputar indiretamente a presidência da República em caso do afastamento do presidente Temer deveriam ter feito campanha aberta e clara para oferecer uma opção diferente daquilo que aconteceu nessa votação da admissibilidade da investigação contra o presidente? Eu acredito que a turma estava andando sobre o fio da navalha. O Brasil, criando mais uma saída de um presidente ou praticamente um impeachment, estaria gerando tamanha instabilidade, insegurança, que eu acredito que uma boa parte desses deputados acabou optando por uma solução que... Não traumática. É instável, mas é mais confortável que um trauma ou dramático. Que uma desgraça sem saber o que vai acontecer amanhã. Exato. Então, é uma solução muito ruim, medíocre, todavia é uma solução que pelo menos engendra e dá tempo para que o pessoal se prepare para as eleições de 18. Por outro lado, surge uma grande questão. É que quem é que pode aparecer como candidato num quadro de tamanha instabilidade e fragilidade também econômica? Na tua avaliação, que é um exercício de futurologia, pode chegar a ser correta a avaliação ou não o tempo vai mostrar. Você acredita que o Lula... A pergunta é dividida em dois tempos. Em primeiro tempo, você acredita que o Lula será candidato ou estará envolvido em condenações que não permitirão a sua candidatura? É a primeira pergunta. E se for candidato, você acredita que ele ganha essa eleição? O que está no teu íntimo? O que você sente com relação a essa questão e como você vê a população em função desse problema? Quanto mais acuado, mais o Lula declara que é candidato. Portanto, a rigor, vontade, ele tende a aparecer. Até porque, como tal, surgindo, ele deixa de se sentir tão ameaçado e de ir à prisão. Agora, Moro já o condenou. O juiz claramente deixou uma posição de condenação e ainda existem sequências outras para novas condenações. Do ponto de vista da candidatura própria dele, ele pode até ter o maior índice de popularidade no presente momento, apesar de ter caído dramaticamente. Ele estaria entre 25% e 27% dos votos que ele poderia receber como candidato. Ele também é o maior índice de impopularidade. Mas também tem o maior índice de rejeição, de impopularidade do Brasil. Então, eu acredito que sim, ele se candidata, mas eu não acredito, sinceramente, que ele possa vencer. Você acha que um segundo turno, para ele, é catastrófico? O segundo turno, independente de quem vá aparecer, sobretudo um ficha limpa que mostre algumas qualidades especiais, que possa reverter uma situação, mostrando um quadro mais seguro de evolução do futuro do Brasil, merece muita atenção. Agora, também, quais são as ligações e coligações políticas que se farão neste ambiente em que estes partidos pequenos, médios, podem ser muito determinantes para a escolha efetiva de uma liderança final. Isso é um questionamento a se fazer. Uma reforma política, num país que tem 39 partidos, é fundamental até para que partidos que não representam opinião, que não têm ideologia, sumam do mapa. E, com isso, se concentrem as ideologias de centro, esquerda e direita em poucos partidos para que a população possa escolher. Isso te parece correto ou absolutamente fora de propósito? Me parece correto que se aplique a legislação eleitoral para uma redução significativa de partidos. Nós temos um partido, um número de partidos tão grande como você bem coloca, que isso cria uma necessidade de ligações, coligações e acordos excessiva. Ademais, o desenho do Brasil presidencial não caracteriza exatamente uma ação de presidência com poderes plenos. E isso enfraquece a noção de presidência. O José Serra tem apresentado uma ideia cada vez mais na direção do parlamentarismo. E ele não está sozinho. Não é por acaso, porque, a rigor, o parlamentarismo permitiria uma troca de primeiros-ministros muito mais rápida e teríamos uma visibilidade sobre quem é mais ou menos eficiente, quem é mais ou menos competente, quem tem justificativas para permanecer no poder, mantendo boas práticas. Um déficit como este, herdado de outro governo, não permitiria necessariamente que, em um ou dois anos, o Temer chegasse a um equilíbrio econômico-fiscal. Mas, pelo menos, a gente deveria, se ele realmente tem coragem de fazer as mudanças necessárias. O que a gente constata é que, no regime presidencialista atual, ele não tem a coragem necessária para fazer com que as mudanças ocorram no ímpeto, na intensidade, na densidade, no aprofundamento, cabalmente até dolorido para a população. E aí, então, como ele volta atrás e aceita fazer acordos de todo tipo, nós estamos todos sentindo uma malemolência político-econômica. É essa mega recessão, essa super estagnação. A inflação pode estar baixa, mas o crescimento não está acontecendo. Isso daí é extremamente sacrificador de um povo inteiro. Então, estaria na hora de realmente a gente fazer, não apenas uma reforma macroeconômica, propriamente dita, mas uma reforma política de valor, para engendrar efetivamente um direcionamento que permite trocas mais dinâmicas com muito menos partidos. Nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Istvan Kasnar. Ele está fazendo uma análise profunda entre as questões que envolvem a economia, a política e o Estado brasileiro. Não perca o nosso terceiro bloco, porque nós vamos falar sobre o Estado do Rio de Janeiro e a economia que também está indo pelo ralo por aqui entre nós. Já, já estaremos de volta com Istvan Kasnar, ele que é economista e administrador, professor da Fundação Getúlio Vargas também. Já, já voltamos. Estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV, trazendo Istvan Kasnar e a capacidade que ele tem de explicar em palavras muito simples o que acontece na economia brasileira. Istvan, e o Rio de Janeiro? Nós temos um desemprego maciço, principalmente em relação a áreas como a área da Comperge. Qual é a sua opinião sobre a economia do Rio? Você acha que se levanta mais à frente do que a economia brasileira, com mais rapidez? Qual é a sua opinião? O Rio de Janeiro é um caso muito complexo da economia brasileira. O Rio de Janeiro tem aproximadamente um produto interno bruto que equivale a 11, 11,5% do produto nacional. Então, possui uma economia forte e significativa. Todavia, ao longo dos anos 1974 ou em diante, o Rio de Janeiro se concentrou na economia do petróleo, na economia das petroquímicas, da exploração de campos. E isso acaba implicando em aproximadamente 32 a 36% desse produto associado a petróleo. Quando o preço do petróleo sobe, as receitas do Estado sobem bastante. Quando os preços do petróleo despencam, surge exatamente esse mega vazio econômico e esse déficit. Em função do excesso de concentração na área do petróleo, assim como também por Rio de Janeiro ter perdido a função de capital, inúmeras empresas foram e saíram do Rio de Janeiro. Então, hoje em dia, nós temos uma economia bastante associada a serviços, a micro, pequenas e médias empresas, com uma capacidade de capitalização bastante limitada. A consequência é essa enorme volatilidade da economia do Estado do Rio. O que sucede é que o Estado do Rio de Janeiro teve receitas que foram caindo significativamente, chegando a 5 bilhões e 500 milhões mensais no ano passado, a passo que as despesas chegavam a 7 bilhões e 550. Então, o estudo aqui tem uma pressão gigantesca, que significa um déficit final anual bem acima de 20 bilhões, chegando a 24, 25 bilhões ao ano. O Rio de Janeiro necessita reaprender a estruturar a sua economia e, nesse sentido, também necessita repensar políticas de renúncia fiscal. Como isso não aconteceu, o que nós estamos vivendo neste momento é uma verdadeira diáspora e muito delicada por conta da taxa de desemprego que aumentou após as Olimpíadas e também da Copa do Mundo. Quando você se fala em diáspora, você diz que as empresas estão indo embora do Rio, é isso? Sim, em grande parte nós temos uma verdadeira extrapolação do crescimento, uma partida de organizações. O Rio de Janeiro tem um imposto muito elevado. Então, na medida em que nós temos que pagar mais ISS do que outros estados, somos vistos como um estado rico, com uma renda per capita que é a segunda maior do Brasil, o que não deixa de ser o equívoco. É mais interessante olhar para a população total do estado e ao número total de pobres existente. Acabamos pagando muito caro e tivemos muitas transferências de impostos para a União. Na hora em que quebramos, em função até de dúvidas de ordem política muito naturais, acabamos não recebendo os recursos. A boa notícia é que, pelo menos agora, já existe um acordo com o governo federal no âmbito do Ministério da Fazenda e seria de se esperar que em 90 dias viesse algum recurso em socorro ao estado. Como os servidores do estado não estão nem se querem recebendo o décimo terceiro, podemos imaginar que situação dramática inúmeras famílias estão vivendo no momento no estado do Rio de Janeiro. Os professores da UERJ dizem, e deve ser verdade, porque não vão sair por aí dizendo um absurdo desses, que não recebem há quatro meses seus salários. É verdade isso? Pelas evidências, sim. Meus colegas da UERJ dizem isso muito claramente. E, de fato, a suspensão das aulas, o não reinício dos cursos, adiados cinco vezes apenas este ano de 2017, comprova isso. A sustentabilidade da universidade não está associada apenas ao pagamento de salários, mas à manutenção da infraestrutura universitária, à capacidade de fazer pagamentos para ciência e tecnologia. Nós temos, na verdade, na universidade, a necessidade de dispor de verbas para alocação, para sustentação, manutenção do corpo acadêmico, mas também para que as pesquisas continuem. Nesse que era o CNPq, em seu âmbito federal, está conseguindo suprir os recursos. Então, significa uma perda de inteligência, uma enorme desmotivação. Isso tem enormes custos também no médio para longo prazo no Brasil. Com isso, Há uns dias atrás, eu assisti uma cena, você também deve ter assistido, de uma carga dos correios roubada e colocada numa favela. Onde os favelados, como formigas, avançaram em cima dessa carga, a televisão filmou, na hora, em tempo real, e a polícia fingiu que não era com ela. O que você acredita que passe, em termos de experiência e de exemplo para a população, algo dessa natureza? Só pode passar uma péssima impressão e a demonstração da falta de segurança no estado do Rio e no município do Rio de Janeiro. Efetivamente, essa é uma questão sumamente delicada, porque diz respeito a indivíduos que estão se especializando em assaltar e enriquecer através de cargas. Se a carga da ECT já é vista como preciosa, imagine você quando eletrodomésticos são identificáveis no meio da via Dutra. E, efetivamente, isso é muito grave, porque significa que, se o poder de polícia é fraco, e existe ataque a essas cargas, de certa maneira, estes produtos entram através do mercado paralelo para formar caixa, justamente caixa 2, para unidades nada legais. E aí, então, elas, se empoderando ainda mais, são capazes de comprar mais armamento, importar mais equipamentos de fora e, com isso, criar, obviamente, o aliciamento de menores e de indivíduos de todo tipo para formar tropas de ilegalidade. Então, nós não estamos efetivamente em boas mãos. Por outro lado, estamos vendo que agora as Forças Armadas chegaram ao Estado do Rio de Janeiro e o presidente Temer se sensibilizou com o assunto. Eu acredito que, ainda assim, a participação vital, essencial do nosso glorioso Exército tem que ser mantida, mas não apenas para curto prazo e para um par de entradas. É para demonstrar que, enquanto não há estabilidade econômico-financeira, o Estado necessitará arcar também com a necessidade de dar apoio ao Estado, porque aí, pelo menos, teremos algo à esperança. Istvan, qual é o impacto da camelotagem nos negócios estabelecidos que pagam impostos? Ou seja, Avenida Copacabana, camelôs do lado esquerdo, do lado direito, as lojas fechando e os impostos, obviamente, não sendo recolhidos, porque camelô não paga imposto. Qual é o impacto desse tipo de operação ilegal, irregular, que faz com que a cidade ilegítima avance de forma absolutamente predatória sobre a cidade legal? Ronaldo, eu acredito que você já respondeu e encaminhou essa questão sumamente bem. Lembrando que o camelô, a rigor, deveria ser visto como um pequeno novo empresário ou um empresário que tenha o potencial de criar também a futuro alguma empresa. Se ele não está colocado exatamente na cara, na frente da vitrine das lojas que pagam oficialmente e se cria um camelódromo que tem um certo afastamento dando chances para que a legalidade continue funcionando pagando os impostos que deve através das lojas já instituídas e o camelódromo permite a atração a preços bem menores de um certo outro tipo de público frequentemente de renda menor, até aí vá lá. Mas quando você coloca um na frente do outro, a tendência efetivamente é essa, como você bem coloca, destruição da economia oficial. Então isso é desastroso, não recomendável e como consequência pode aumentar a taxa de desemprego. Fecham-se lojas e é o que nós estamos constatando no estado e no município do Rio de Janeiro em particular. O Brasil como um todo tem tido um aumento significativo de camelôs e moradores de rua. como você imagina que essa nova sistemática que é muito velha, mas que vem crescendo de forma a se transformar numa novidade no Brasil todo, principalmente nas grandes cidades, como você imagina que essa questão impacte a vida cotidiana do cidadão médio no país? O fato é que quando você tem uma evolução, um aumento no número de comerciantes oficiosos ou de camelôs, o desemprego aparente cai. Então por um lado isso daí dá a impressão de que é gerador de uma economia saudável. Por outro lado, quando você tem um desemprego tão crasso, violento como esse que nós temos hoje de 13% oficialmente, a oportunidade de dar alguma chance a todos quantos possíveis é vital. Agora, se essas pessoas também se concentram no mesmo setor, na mesma atividade, no mesmo produto, todo mundo vendendo a mesma lamparina, a mesma pilha, o mesmo alimento, a mesma fruta, bom, não saímos dessa vivos, porque efetivamente é uma concorrência deletéria, destrutiva. Não estamos constatando efetivamente uma ordenação que é necessário que venha através de órgãos públicos adequados com apoio do SEBRAE, do SENAI, de entidades que estão especializadas em apoio ao microempresariado. Efetivamente, o Brasil atual necessita ser reordenado institucionalmente para que as políticas públicas cheguem a quem precisa de um emprego com condições dele ter uma programação e perspectiva. Quando você não tem a perspectiva e você apenas quer extrair a curto prazo para sobreviver, cria-se essa má sensação de bagunça, de desordenação, de concorrência que até é mortífera e que cria ainda mais violência. Nós estamos necessitando, isso sim, de uma recuperação da economia com ordem explícita e com cargas fiscais muito menores. Isso, Ivan Casnar, nós estamos chegando ao final do nosso Menorá na TV que me parece algo espetacular para o nosso ouvinte e para o nosso telespectador porque você explicou tudo o que está acontecendo aqui. Eu queria te pedir para que você olhasse para dentro dessa câmera que está à sua disposição e dissesse aquilo que você imagina que seja o mais importante para que todos os nossos telespectadores possam prestar atenção a partir de agora. Eu acredito que nós necessitamos encontrar no Brasil um Estado muito mais eficiente capaz de realizar processos que sejam velozes, firmes e claros na geração de produtos públicos que seja eficaz ou seja que atinja resultados que tenha economicidade ou seja que venha a agir com racionalidade econômica gastando-se cada vez mais para produzir cada vez mais e também que tenha condições de ser efetivo chegando onde existe a necessidade real. Ocorre que isso somente pode ser feito quando você consagra os acordos inter e multipartidários numa estrutura política clara na qual não existem necessariamente dissensões por conta do aprofundamento da informalidade. O Brasil tem esperança sim tem condições de passar por este momento difícil já provou isso na sua história mas agora é preciso dispor de um governo muito mais firme e claro e para isso o esforço participativo cidadão é essencial. Ronaldo muito obrigado por me permitir dizer essas palavras com a alma que me sinto agora um pouco mais lavada. Oi, é um prazer enorme receber você aqui em Menorá na TV eu tenho você sabe disso uma grande alegria de poder privar da sua amizade eu tenho muito prazer em ouvir as suas explanações e tenho certeza absoluta que o nosso telespectador aproveitou de forma também absoluta essa tua participação aqui entre nós muito obrigado pela tua estada aqui conosco câmeras e microfones de Menorá na TV para as suas despedidas que não serão pela última vez. Um grande abraço a todos os telespectadores e mantenhamos esta fé com essa energia também que Ronaldo tão positivamente nos passa sempre em todos os seus processos de debate conosco. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem às 10 horas da noite e em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir em reprise. Nos vemos lá.